Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Natália Santos, sou agente de proteção à infância, arte educadora e articuladora de cultura. Atuo na Zona Norte de São Paulo com a coletiva Você Tem Fome de Que? E participo da gestão comunitária das ocupações culturais Biblioteca Comunitária Leia Bem no Horto, Casa Cultural Hip Hop de Assanã e Casa de Capoeira Parque Novo Mundo. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a economia criativa, seus fundamentos e introdução a algumas bibliografias para que possamos nos situar nos conceitos políticos e semânticos que norteiam essa ideia. A perspectiva e o olhar que vamos buscar construir nesse processo visam nos fazer entender as limitações estruturais às quais as práticas da economia criativa estão ligadas. A introdução a esses conceitos vão nos ajudar na prática a não cometer erros básicos e também para que possamos atuar de maneira mais efetiva e com ciência do que pretendemos propor. Afinal, ter clareza na construção dos projetos é importantíssimo, assim como é importantíssimo dominarmos essa tecnologia como forma de propormos ações que possibilitem o protagonismo das periferias. Neste encontro, vamos aprender a mapear os recursos, as necessidades, possibilidades e potências de nossos territórios a fim de construirmos pontes e vínculos que solidifiquem e possibilitem ações que despertem naturalmente a economia criativa dos bairros como forma de proporcionar a autonomia financeira das famílias, grupos ou coletivos. Como o tempo aqui é curto, nós vamos abordar as maneiras de produção econômica dentro da perspectiva de economia criativa, fazendo relações com as áreas de políticas públicas para termos um entendimento prático da proposta de mapeamento e criação de vínculos e estratégicas que esse encontro propõe. Introduzindo o tema àqueles que estão chegando aqui e nunca ouviram falar disso, economia criativa, diferente da economia tradicional, ou seja, a economia que estamos acostumados a ver no nosso dia a dia com as atividades do comércio em geral por ser um tipo de economia sustentável não visa o lucro enquanto objetivo principal. Como esse tema é relativamente novo, nós vamos escutar menções sobre essas ideias em 1990 na Austrália. Não conseguimos encontrar uma definição fechada, então, para o termo economia criativa, mas podemos dizer com segurança que ele foca exclusivamente no potencial de um indivíduo, de uma coletividade ou de uma comunidade em produzir bens e serviços e, além disso, há um objetivo de estabelecer uma relação saudável entre o desenvolvimento da tecnologia e da inovação associados à ideia de sustentabilidade, criatividade e cultura. Então, a gente vê que, a partir desses conceitos, a ideia é unir economia com cultura, o que faz que a gente chegue à conclusão, então, de que a matéria que vai gerar o lucro é o conhecimento, ou melhor, o capital intelectual. Então, eu deixo aqui minha primeira sugestão de pesquisa e leitura, que é o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que vai trazer uma descrição do termo e também alguns pilares da construção do que a gente vai abordar aqui. No Brasil, essa ideia é discutida em 2012, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, e, a partir de então, por meio de um decreto que estabelece a criação da Secretaria de Economia Criativa na época vinculada ao Ministério da Cultura, fica estabelecido que a economia criativa por meio da cultura é um dos pilares do desenvolvimento sustentável. A criação dessa secretaria, pelo antigo Ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi decisivo para conferir à cultura um papel estratégico no desenvolvimento nacional. Isso é importante porque, em relação aos empregos em economia criativa, a Organização Internacional do Trabalho diz que os bens e serviços culturais aproximadamente participam de 7% do PIB mundial, e aqui no Brasil a cultura corresponde a 2% do PIB. Então, antes de nós abordarmos as críticas feitas à construção semântica e epistemológica do que é economia criativa, existem outras duas ideias de economia parecidas que eu acho importante nós abordarmos para evitar confusões conceituais e nas quais essas economias também se encaixam dentro das economias sustentáveis. No caso, a primeira é a economia criativa. Como dissemos agora, essa é uma forma de economia sustentável que surge a partir da ideia de que, vivenciando as realidades sociais e climáticas que nós estamos passando enquanto sociedade, não há mais que se permitir que o lucro, a qualquer custo, seja uma coisa desenfreada, ou seja, o lucro não pode existir à torta direito, ele tem que trazer algo positivo para a sociedade. Nesse modelo econômico alternativo, o que ocorre é a partilha de recursos humanos e físicos que pode incluir a criação ou a produção de algum bem ou serviço e até mesmo a sua distribuição. É importante que as periferias tomem conhecimento dessa tecnologia e se apropriem dela para que assim sejam agentes ativos nessa construção, pois há benefícios financeiros reais com essas ações. Vejamos, se não, os aplicativos de carona, de carros compartilhados, até mesmo de roupas compartilhadas e tantos outros que são desenvolvidos. Temos também a economia solidária, que podemos definir como um conjunto de atividades que visam o lucro, mas são organizadas sob autogestão, onde predomina a igualdade entre os membros, o que significa que todas as pessoas envolvidas elas devem cooperar entre si e não competir. E a chave dessa proposta é a associação entre os iguais, a contraponto do que a gente tem na economia tradicional, onde o contrato ocorre entre desiguais. Enfim, para que possamos partir para a prática, é importante entendermos as abordagens críticas feitas a esses conceitos, já que o número de pessoas com ocupações criativas no emprego formal e no emprego informal, tanto no Brasil como no mundo, vem crescendo. Só que na contramão desse crescimento está o baixo orçamento para as políticas públicas dedicadas às economias criativas e as existentes não são suficientes para fomentar todas as atividades criativas de maneira bem distribuída entre todos os setores das regiões do Brasil. Em resumo, a economia criativa é uma maneira de criar um produto ou um serviço sempre com um valor simbólico embutido, servindo como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico social. Para os ativistas da cultura, a geração de renda deveria estar ligada à Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, e não necessariamente à Secretaria de Cultura. O que vemos, então, é que o entendimento sobre o que é a cultura que é o ponto central do desentendimento. Para os movimentos sociais, há uma postura estruturante na sociedade que reproduz o pensamento de perpetuar uma cultura contemplativa e de entretenimento, que vai fortalecer a alienação das pessoas em detrimento da arte periférica, que produziria, então, um pensamento crítico. A crítica desses ativistas e pensadores é que, muitas vezes, as estruturas em que essas empresas são construídas são verticais e hierárquicas, assim como as de economia tradicional. E isso faz com que as pautas sociais se tornem pautas identitárias e não algo construído horizontalmente junto com a comunidade. Por exemplo, quem acessa um fundo de uma grande instituição social muitas vezes pega esse recurso para fazer uma incubadora de negócios de impacto social na quebrada, ganha, por exemplo, 3 milhões de reais e destina somente 1 milhão para a periferia onde atua. E, muitas vezes, o núcleo proponente nem sequer pertence àquele território. Com isso, existe a crítica de que acontece uma cooptação dessa forma de economia sustentável fazendo com que pessoas que querem lucrar em cima dessas necessidades sociais encontrem, então, nesses negócios, um campo de atuação, já que é sabido que quem gera emprego é o pequeno e o médio empreendedor. principalmente nessa fase em que está acontecendo um grande aumento na informalidade do trabalho. Entendidos esses fundamentos e críticas, nós podemos, então, nos apropriar de tecnologias e pensarmos formas de mapear e atuar em nossos territórios a partir das potencialidades já existentes negras. Para darmos início a esse mapeamento, precisamos, então, saber a qual eixo da economia criativa está relacionado ao projeto que pretendemos desenvolver. Ou até mesmo partir do conhecimento desses eixos para abrir o olhar sobre a realidade e a sabedoria cotidiana do lugar onde nós vivemos para, então, enxergar aí quais são as possibilidades de criação de potências a partir de economia, a partir da ideia da economia criativa. Ao pé da letra, de acordo com o Plano Nacional da Secretaria da Economia Criativa, secretaria extinta que se tornou uma pasta dentro do Ministério do Turismo, os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando, então, de uma riqueza cultural, econômica e social. Partindo dessa definição, os eixos da economia criativa são o patrimônio, que são as expressões culturais tradicionais e sítios culturais, neles a gente pode incluir, dentro desse eixo a gente pode incluir, por exemplo, a gastronomia, a memória dos griots e também os locais históricos aos quais existe uma grande memória afetiva da comunidade. Outro eixo é o eixo das artes, que é um eixo bem amplo, ele vai englobar tanto as artes visuais quanto as artes dramáticas, sendo considerado também como trabalho artístico relevante o realizado pelos grupos ditos amadores. que na realidade é uma forma de simplificar o que são o trabalho dos grupos que se valem de aprendizagens e trocas populares. Outro eixo é o eixo da mídia e é o eixo que vai trabalhar as questões de audiovisual, publicidade, mídia e imprensa, onde nós podemos incluir os grupos que desenvolvem conteúdos para as mídias sociais, também para os jornais independentes e as rádios comunitárias. Outro e último eixo é o eixo das criações funcionais, que abrange os serviços criativos, como, por exemplo, o de criar um aplicativo para solucionar uma demanda local. se a gente olhar superficialmente para as propostas que se pretendem criar para o desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, nós podemos confundir as atividades com as atividades da economia tradicional. Mas, vejamos que os setores que produzem a partir da economia criativa, eles possuem algumas peculiaridades que impedem eles de se submeter às leis do mercado tradicional. Por essa razão, a economia criativa se constitui como uma forma de inserir esses profissionais numa forma economicamente sustentável e pensada para atender às necessidades existentes e atender às demandas desses saberes. Podemos usar como exemplo os saberes dos povos originários e às suas formas de sobrevivência e autogestão a partir dos conhecimentos e sabedorias ancestrais e das tradições milenares que são perpetuadas e mantidas através das ações realizadas por eles. De maneira bem simplista, também é importante avaliarmos na prática, por exemplo, qual é a diferença da venda de artesanatos e a venda do artesanato que é realizado pelos povos indígenas, por exemplo. A gente percebe que no primeiro exemplo fica claro que a loja tem um proprietário e que ele pretende lucrar a partir disso. Não é uma gestão comunitária do negócio, de como vão ser repartidos os lucros. Não é assim que funciona. É uma sabedoria que, na verdade, não é uma sabedoria. A gente pode ver que é uma situação que se desenvolve de uma forma de poder, de formas diferentes, de polos diferentes. Quando a gente vai perceber a questão do artesanato indígena, o que se pretende, o que pensamos na venda do artesanato indígena por meio da economia criativa é se subsidiar o saber e o valor cultural agregado àquela peça. Vamos, então, analisar algumas hipóteses. Para a gente saber como mapear no nosso território se existe a possibilidade de se criar algo a partir da economia criativa. Por exemplo, há no seu bairro um grupo de samba tradicional ou algum mestre de cultura tradicional popular que desenvolve algum trabalho social, como, por exemplo, a capoeira? Há terrenos onde poderiam ser implantadas hortas comunitárias que ajudariam na geração de renda através da agricultura familiar que poderia oferecer para o comércio do território uma proposta de fortalecimento mútuo onde os principais beneficiários seriam os moradores do bairro? Pensando, por exemplo, a partir do eixo das mídias. A gente pode citar os jornais de bairros ou uma rádio comunitária e até mesmo os jornalistas que articulam de maneira independente. Esses são veículos de mídia alternativas. Através dessas atuações são validados e compartilhados sabedorias locais podendo, inclusive, haver um fortalecimento ao comércio local e, consequentemente, à geração de empregos. Esses meios de comunicação alternativos também estão cumprindo seu papel quando promovem programas ou podcasts sobre histórias e demandas do bairro. Um projeto de educomunicação, por exemplo, que vise o escambo dos meios de produção internet, computador de qualidade para que o educador, o artista, o jornalista, que seja, realize seu trabalho e onde os envolvidos trabalham pela construção de um objetivo em comum, que pode ser, por exemplo, da formação audiovisual para jovens da comunidade. Nesse caso, temos um espaço sendo utilizado para o benefício comunitário, mas também para o benefício individual e a partir disso a gente pode pensar em adequar esse projeto às linguagens da economia criativa. Vamos imaginar um projeto em que nós consigamos juntar alguns grafiteiros em coletivos ou em grupos ou até mesmo em cooperativas para que eles façam fachadas de lojas e empresas dos bairros onde eles moram, promovendo, então a empregabilidade desses artistas e um novo projeto de pertencimento e reconhecimento dos moradores aos seus bairros. A gente vê, então, que há a valorização do trabalho criativo dos artistas, há a geração de emprego e o que resulta consequentemente também positivamente para a comunidade a que pertence em todos os setores sociais a que estão envolvidos esses atores. Uma vez compreendido em qual eixo você irá atuar, o que se deve ter como ponto de partida é como estar preparado para captar esses recursos ou acessar os fomentos existentes, tanto na Secretaria Municipal de Cultura quanto na Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Um princípio, o mais importante é se articular em rede e atuar até mesmo antes de conseguir o recurso. vejamos que estamos falando de economia sustentável que pensa as ações antes de visar o lucro. Então, o estabelecimento de redes e realização de ações que corroborem com o objetivo do projeto é de grande importância para a construção do histórico e portfólio do grupo. Em seguida, como forma de se profissionalizar, é necessário se estudar qual a representação jurídica que melhor se adequa ao seu projeto. Uma MEI, uma ME, uma associação, uma IREL, uma cooperativa. Isso é necessário porque muitos dos recursos existentes são destinados a pessoas jurídicas, principalmente os que se referem às contratações diretas dos órgãos públicos para que as propostas integrem como parte do cronograma mensal de eventos. Outra dica importante é você sempre ter no mínimo dois projetos prontos que tenham como propostas atividades que possibilitam os impactos sociais que o seu projeto pretende desenvolver. Na construção desse projeto, você deve se atentar em elaborar a apresentação e essa apresentação, dessa apresentação, você deve discorrer sobre o grupo, falar sobre ele, a ideia e o motivo que levou você e os seus pares à criação dele, o que inspirou vocês desenvolverem um projeto que vocês estão apresentando e é importante que tanto a apresentação quanto os demais textos que vocês devem elaborar estejam sempre em terceira pessoa. Outra coisa que deve ser elaborada junto ao projeto é a proposta e nela você deve especificar como se dará as ações que você pretende desenvolver, qual é o público que vocês querem atingir, qual é o território de atuação, a duração do projeto e assim por diante, todas as informações que forem pertinentes ao formato desse evento. Outro ponto a ser desenvolvido é o objetivo. Vocês devem deixar claro o que vocês pretendem alcançar a partir da implementação da proposta ou execução da atividade. Lembre-se de elencar um objetivo geral, por exemplo, contribuir para a difusão da literatura e também desenvolver os objetivos específicos, ou seja, as ações que você irá realizar para que o objetivo geral seja atendido, por exemplo, no caso anterior, a instalação de gelatecas em praças públicas. Outro ponto a ser desenvolvido dentro do seu projeto é a justificativa. Por que o seu projeto é importante? Quais são os reflexos positivos que ele vai trazer para a comunidade onde ele será realizado? Ou quais são os impactos que terá frente ao público pretendido? Defenda o seu projeto, pois infelizmente a lógica dos editais nos coloca em posição de concorrência com os nossos pares. Na justificativa, você tem que explicar por que os reflexos e resultados da sua proposta são relevantes. Outra coisa que deve ser elaborada é a sinopse, que é um texto que serve de divulgação do evento. É o texto que vai ser utilizado para atrair o público. Outro documento a ser elaborado é o currículo artístico da ficha técnica, sempre também em terceira pessoa, discorrendo sobre as funções da pessoa no projeto. Outro documento que deve ser elaborado é o currículo do grupo. E esse é um dos mais importantes documentos a ser desenvolvido, pois é ele que vai comprovar que o coletivo tem capacidade técnica e competência para realizar o projeto. Por isso, começamos falando tanto da importância de se pensar no social antes do lucro, quanto de se articular em rede a fim de se pensar e construir atividades que estejam em consonância com o projeto que vocês querem desenvolver. No currículo, deve estar descrita a história do coletivo, seus valores, campos de atuação, atividades que já realizou e os resultados trazidos por essas atividades. Nele também devem constar os flyers e links dos eventos já realizados e os impactos e objetivos alcançados pela implementação deles. Deve conter também um clipping, matérias de jornais e revistas que falem sobre o trabalho do coletivo, do grupo ou até mesmo o trabalho que a pessoa realiza individualmente. Você também vai precisar construir o orçamento e para a construção do orçamento você deve levar em consideração todas as necessidades técnicas e estruturais que são importantes para a implementação do seu projeto para que nenhum trabalhador que vai ser envolvido nisso seja na área de mídias sociais seja no trabalho visual não seja precarizado. No mais esse orçamento ele deve ser construída de forma que os recursos sejam investidos no território de atuação ali daquele projeto sendo garantido então uma consciência política de fomentar o comércio local através da compra de insumos no bairro onde se articula e até a constratação de artistas e demais mons de obras que forem pertinentes também desse território de atuação. Outro documento que você vai precisar elaborar é o plano de trabalho e na construção do plano de trabalho deve haver razoabilidade na distribuição das atividades ao longo da vigência do projeto. se organizem de uma forma que o cronograma que no cronograma vocês estejam preparados para que o projeto termine três, dois meses antes do prazo fatal para que assim vocês não fiquem presos em prestações de contas e assim vocês também vão estar precavidos dos possíveis atrasos e percalços que podem acontecer. Por fim uma informação importante é lembrar do que eu falei sobre o domínio das tecnologias e também que a gente falou acerca dos fatos do design ser considerado um eixo da economia criativa. A elaboração da identidade visual do seu projeto é muito importante. Por ser algo caro eu reforço a importância de ser realizado um trabalho em rede. Busque construir uma identidade visual para que o projeto que você vai apresentar é passe a mensagem que você quer que ele passe. Bom pessoal espero que tenha trazido informações pertinentes a todos que assistiram assim a gente aqui a gente se propôs a olhar dois pontos de vista existentes sobre a teoria e a prática real que envolve a economia criativa. A ideia é que a gente se aproprie desses recursos acompanhe as páginas das secretarias de cultura acompanhe a gestão dos equipamentos públicos e crie laços profissionais com os gestores deles a fim de que vocês e os seus grupos consigam articular suas propostas e entender as necessidades existentes. Existem diversos editais e prêmios que contemplam ações dentro dos eixos que conversamos. A ideia é que você entre nesses sites e estude qual é o edital que atende sua necessidade para que você se prepare com antecedência para ele. Afinal, muitos deles abrem regularmente todos os anos. Quando vocês forem pensar as suas práticas diárias, levem em consideração atitudes que rompam com as lógicas eurocêntricas de individualismo e utilizando as ferramentas existentes para construir projetos de emancipação onde exista transparência na execução do orçamento, exista também gestão comunitária e que ela seja de forma horizontal. Bom, pessoal, nós listamos então quais são os eixos possíveis de se desenvolver a economia criativa para que assim a gente consiga acessar alguns fomentos, algumas políticas públicas e também políticas privadas para incentivo do desenvolvimento social das comunidades. É importante que se leia novamente e com atenção quais são cada um desses eixos e que a gente olhe as comunidades aonde a gente mora com um olhar que seja com menos estigmatização. porque quando as pessoas vêm de fora para desenvolverem esses tipos de trabalho dentro das comunidades elas já têm esse conhecimento dessas potencialidades então é importante que a gente se aproprie das narrativas existentes dentro dos nossos territórios que a gente construa isso de forma coletiva com os nossos para que essas narrativas não sejam cooptadas e para que a gente não seja meramente um personagem nessas ações para que a gente protagonize essas ações enquanto agentes periféricos as minhas redes sociais vão ficar disponíveis então caso vocês tenham dúvidas queiram procurar a respeito do meu trabalho queiram saber tirar algumas dúvidas pontuais fiquem à vontade para me procurar por meio delas vai ser uma satisfação poder ajudar e participar dessas construções outra coisa que eu acho importante também deixar aqui frisado é que vai subir as referências bibliográficas que eu estudei ao longo dos tempos que eu tive a oportunidade de ler então eu deixo elas para que vocês também se apropriem desses conhecimentos e façam uma leitura crítica até mesmo da própria crítica apresentada aqui para que a gente entenda porque alguns pensadores acreditam que por conta da cooptação do termo da economia criativa por startups que atuam dentro do sistema capitalista de uma forma bem incisiva por que acontece essa uberização e por que isso pode caminhar para uma terceirização da mão de obra é importante a gente ler isso porque quando se pensou na construção dessa política pública como é feito nos países ditos de primeiro mundo se pensou para que se houvesse uma igualdade de possibilidades então uma equidade de possibilidades entre os agentes e os sujeitos periféricos que possuem diversos saberes um capital intelectual muito forte e que ainda não sabe que ainda não tem total domínio das ferramentas que pode utilizar para se valer disso então mais uma vez muito obrigada espero que vocês tenham gostado e até mais tchau